Você não tem porque não pega. O que é apropriação pela fé? Você pode pegar o quanto quiser. Em 1 João 3,8 diz, Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esta terra por mais de uma razão. Algumas pessoas acreditam que ele só veio para nos salvar de nossos pecados. Mas não é verdade. Sabemos que ele também veio para destruir as obras do diabo, conforme diz a passagem no início da mensagem. Outra importante razão pela qual ele veio, e que muitos cristãos não sabiam, foi para nos mostrar o Pai. Devemos entender que o conceito de Deus como Pai não existia na mente daqueles que estavam debaixo da velha aliança. Na verdade, considerar Deus como Pai era classificado como blasfêmia. Essa é uma das razões pelas quais os fariseus se iraram com Jesus muitas vezes. Ele se dirigia a Deus como seu Pai. E na oração do Pai Nosso, disse aos seus discípulos para fazerem o mesmo. Como Jesus veio para nos revelar o Pai, devemos nos lembrar de que tudo o que ele fez, expressou o coração do nosso Pai do céu. Jesus disse em João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo confirma essa verdade quando diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Se você realmente quiser reconhecer a natureza e o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus. Você descobrirá que ele amava compassivamente os pecadores, os fracos e os perdidos. Ele não condenava as pessoas, ele se importava com elas. Hoje vamos falar de uma passagem que vai falar fortemente contigo. Por isso assista até o final a essa mensagem. Uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e peixes, que encontra-se em João 6. Para abordar essa passagem e falar poderosamente ao seu coração, foi necessário essa introdução. Para que fique claro em sua mente que vemos o Pai em tudo o que Jesus fez. Portanto, ouça atentamente essa maravilhosa passagem de João 6, versículos 1 a 13. Diz assim, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. Disse Jesus a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, Deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Disse aos seus discípulos, Ajutem os pedaços que sobraram, Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos Com os pedaços dos cinco pães de cevada, Deixados por aqueles que tinham comido. Uma pergunta muito importante para respondermos através desta passagem. Por que Jesus multiplicou a comida? João não nos disse diretamente porque ele fez isso, Mas na multiplicação relatada em Mateus, Temos o motivo. Em Mateus capítulo 15, versículo 32, Diz assim, Jesus os alimentou simplesmente porque teve compaixão. Lembre-se aqui que estamos falando de uma provisão natural, De coisas materiais. Essa passagem não está falando de coisas espirituais. Quando Jesus vê sua necessidade material, Meu irmão e minha irmã, Ele se compadece, O que expressa também o coração do Pai, Como foi dito no início da mensagem. A provisão de Deus para nós não é motivada pelo que normalmente motiva os homens. Nós damos porque vemos uma necessidade. Deus dá porque Ele é generoso. Sua provisão é um reflexo do seu caráter bom e generoso. No salmo 68, 10b diz, Em tua bondade, ó Deus, Fizeste provisão para os necessitados. Ele dá porque Ele é bom, E não porque necessitamos. Que isso fique claro em seu coração. Se não estivermos convictos da bondade de Deus, Como conseguiremos crer em sua generosa provisão? Meu irmão e minha irmã, Todos os recursos do céu estão disponíveis para que nós o peguemos. Podemos pegar o quanto necessitarmos para nós. E para o cumprimento do propósito de Deus nesta terra. Deus já decidiu, meu irmão e minha irmã. Não importa se vemos ou não a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. Deus já decidiu ser generoso. Olha o que diz o versículo 5 e 6 de João 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, Pois já tinha em mente o que ia fazer. Embora Jesus tenha perguntado a Filipe onde comprariam os pães, O versículo 6 nos mostra que ele estava apenas testando-o, Pois já tinha decidido ser generoso. Deus já decidiu que a generosidade dele pertence a você. Coloque isso no seu coração e na sua mente. Se Deus já decidiu ser extraordinariamente generoso na vida de seus filhos, Então por que tantos cristãos que amam tanto a Deus estão passando necessidade? Preste muita atenção a partir de agora, meu irmão e minha irmã. Se essa revelação entrar no seu coração hoje, A sua vida com relação à provisão pode mudar radicalmente. Olha o que está escrito no versículo 11 de João 6. A Bíblia diz que a comida foi distribuída às pessoas de acordo com o quanto desejaram, Não com o quanto necessitavam. Lembre-se que Jesus nos mostra o coração do Pai. Portanto, o Pai disse que todos podiam receber o quanto quisessem. Portanto, não podemos culpar Deus se não houver provisão abundante em nossa vida. Os únicos culpados somos nós. A falta de provisão não tem nada a ver com Deus, Mas sim a culpa é nossa por causa da falta de revelação, De entendimento e de fé na obra consumada da cruz. A frase, tanto quanto desejaram no original, Significa estar decidido ou determinado a pegar grande quantidade. Jesus aqui não decidiu o quanto cada pessoa pegaria. Ele não deu um pãozinho, um peixinho para cada um. A decisão cabia totalmente a eles. Eu imagino, meu irmão e minha irmã, que entre aquela multidão, Havia pessoas com diferentes mentalidades. E em seu coração acreditavam de forma diferente. Se houvesse alguém naquela multidão, com mentalidade de pobreza, Provavelmente teria ficado pedido um pouco, Enquanto os pães e peixes eram distribuídos. Esperando conseguir algumas migalhas. E só receberia isso. Alguém também no meio da multidão, Com a autoimagem ruim, Que acreditava não ser digno, Também teria recebido muito pouco. Alguém sem fé, Que temesse pegar com ousadia, Também teria recebido muito pouco. Mas irmão e irmã, Talvez houvesse alguém naquele povo, Que dissesse a si mesmo, Eu vou pegar mais que todo mundo. Eu vou comer até ficar cheio. Depois vou levar um pouco para meus amigos e vizinhos. E então, Vou vender o que sobrar no mercado. Não vou desperdiçar nada. E essa pessoa, Teria tido abundância. Porque teria pego tudo isso. Jesus refletia nosso Pai generoso. E ele não decidiu, O quanto cada um receberia. Cabia a cada pessoa decidir. A dolorosa realidade que enfrentamos em nossas vidas, É que o fato de haver muita ou pouca provisão em nossa vida, Não tem a ver com Deus, Mas depende do estado do nosso próprio coração. Sempre teremos o que o nosso coração acredita. Na gramática do idioma original, Em que essa expressão foi escrita, Ela está na forma ativa e significa, O quanto você pegar e continuar pegando. Meu irmão, meu irmão, Eu estou plenamente ciente, De que muitas pessoas pelo mundo, Têm abusado da mensagem da prosperidade. Muitos têm usado dinheiro para lucro pessoal, Movidos por muita ganância, E permitiram que o seu coração fosse tomado pelo amor ao dinheiro. Contudo, isso não nos dá o direito de rejeitar ou alterar a palavra de Deus. Deus é o Pai que disciplina seus filhos. E não cabe a nós fazer isso ou julgar ninguém. Um dia, todos nós estaremos diante de Jesus, E prestaremos contas pessoalmente de nossa vida. Outro aspecto maravilhoso dessa história, É que Jesus os fez sentar antes de pegarem a provisão material. Como vemos no versículo 10, Disse Jesus, Mandem o povo a sentar-se. Havia muita grama naquele lugar, E todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Creio que isso fale de entrarmos em seu descanso. Não conseguiremos experimentar a provisão abundante de Deus, Se ficarmos agitados orando, Pedindo e implorando por ela. Devemos entrar no descanso da sua obra consumada, Confiando em sua bondade, Com plena segurança em nosso coração, De que isso é o que ele deseja para nós. Escute isso atentamente, meu irmão, minha irmã. Jesus não viveu na terra, Usando sua divindade e seu poder divino para operar milagres. Ele fez os milagres como homem pela fé. Portanto, se crermos, Também poderemos fazer obras maiores do que ele fez. Ele disse isso. Nesta história, ele nos mostrou o que é apropriação pela fé. No versículo 11, Vimos que ele simplesmente pegou os pães e os peixes. Ele expressou a sua fé. Depois agiu movida por ela, Crendo plenamente na provisão de seu pai. Se você realmente gostaria de viver, Da forma que falei até agora, Você precisa fazer algumas escolhas importantes na sua vida. Em primeiro lugar, Liberte-se da incredulidade do seu coração. Primeiramente, Você deve se livrar da incredulidade do coração E aprender a viver através da apropriação pela fé. Segundo lugar, O que você quer? Em segundo lugar, Você deve decidir o que realmente quer. Você está satisfeito com o seu estilo de vida neste exato momento? O que você realmente quer do fundo do seu coração? Quanto você quer? Você quer simplesmente sobreviver? Se for, Então é o que você terá. Quando terminar de responder essas perguntas, Anote a sua decisão. Eu tomei uma decisão, meus irmãos e irmãs. Eu, Vinícius Leandro, Decidi ter milhões Para distribuir ao reino de Deus, Para missões, Para evangelistas, Para projetos sociais, Para ajudar pessoas carentes e sofridas, Para construir casas para os pobres, E para não ter que me preocupar com minha provisão pessoal, Mas viver a minha vida sem ter que pensar no meu sustento diário, E desfrutar da bondade de Deus. Terceiro lugar, Posicione-se. Em terceiro lugar, Você também precisa se posicionar. Posicione-se com ousadia e declare, Eu me posicionei para receber todos os recursos do céu que me pertencem em Cristo. Deus disse que eu poderia pegar o quanto quisesse, Então não vou me preocupar com as finanças, Mas terei provisão abundante para desfrutar da bondade de Deus, E ser generoso em todas as ocasiões. Ao menos que você se posicione ativamente para receber o que Deus já lhe deu, Você não experimentará isso. Quarto lugar, Renuncie à pobreza. Em quarto lugar, Você deve renunciar, Rejeitar e recusar a pobreza. Declare que ela não tem legalidade para estar em sua vida. Quinto lugar, Declare que a obra consumada da cruz já está concluída, Consumada. Cristo já pagou por sua provisão. Continue declarando que ela já está pronta de acordo com a obra consumada da nova aliança. A partir de hoje, A partir de hoje, não dependerá apenas de você. Lembre-se, está consumado. E você pode pegar o quanto quiser. Ore comigo assim. Senhor amado, Nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus misericordioso, Que esta mensagem seja clara nos corações. Espírito Santo, Revela a verdade no coração dos meus irmãos e irmãs, Pois só ela liberta. No dia de hoje, Tiramos toda a incredulidade do nosso coração. Nos posicionamos, Renunciamos à pobreza, E declaramos que a obra consumada da cruz já foi concluída. Cristo pagou por nossa provisão. Está consumado, Pai. Obrigado, Obrigado, Obrigado. Assim nós oramos, Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, Em Cristo Jesus. Amém.